acham que são bons, tá ligado? Parte do problema da Heroic é ser ruim porque acha que é bom. O ruim que sabe que é ruim, ele é de boa, tá ligado? O cara que é feio e sabe que é feio, ele chega no maneirinho, ele tem uma conversa boa, ele passa um perfume, ele se arruma e às vezes dá em alguma coisa. Agora o cara que é feio e acha que é bonito é intancável, velho. Você tá ligado, Apocão? Não que você é feio, mas você tá ligado, você já viu esse, não é? Você já ouviu falar do Curralzinho? O Curralzinho é uma org de esportes que tem line de CS, Valorant, Rainbow Six e por aí vai. O mais legal do Curralzinho é a proximidade que você tem com os jogadores e como a org se comunica nas redes. Então vem fazer parte da família Curralzinho e bora juntos crescer e ganhar o mundo. Porra, não é nada disso, Gal. Pelo contrário, essa aula é muito frequentada por senhoras, inclusive, velho. Inclusive tem uma senhora lá que eu tô louco pra amassar ela, mano. Que isso? No tênis, velho. Pô, a senhora joga mó bem, mano. Eu não quero... Pô, com todo respeito a senhora aí, mas calma aí. Eu tô chegando. Porra, craque, eu vou pesquisar qual que é uma raquete top, a gente dá de presente. Não, a minha tá zera. A minha tá zera, de 1998. Ué? Eu quero jogar com essa mesmo. É que agora você deve estar na iniciação. Quando você começar a ficar bom e essa bola começar, velho. Você precisa... É não, aí a gente vê se é necessário dar um up, entendeu? Mas aqui... É tipo... Mas sabe o que você quer? Você quer me dar, tipo assim, um mousepad artizã pra quem acabou de instalar a CS. Entendeu? Calma! Salve, aqui é o Camelo da Arabia. Estou ficando bem pessoal, tomando medicamento. Não, aí. Quebrei três costelas, mas ficarei bem. Mentira, mentira. Mentira, pô. Eu ando... Eu andei com cinco meses, porque eu era tão feio que ninguém me carregava no colo, galho. Pô, do nada, pô. Que coisa... Porra, sério mesmo. Pô, nem mais ler o chat aí, por mais... Pô, deixar 15 minutos aí, velho. Sério mesmo, velho. MBR vai passar de fase e cala a boca dos haters. Caralho, mano. Esse cara aqui, ele tá... Porra, velho. O Dick é pica. Essa é da hora pra caralho. Tô ficando hoje, viu? Na entrevista da Vitória. Não vou mandar o LOL lá. É, da última vez que eu falei, te vejo na entrevista da Vitória pro Liminha, ele só foi lançando um LOL. Não, mas era contra espírito, não era? Não, você nem ouviu. Para de meter, louco. Você nem ouviu. Não, mas hoje eu tô confiante, pô. E vai dar bom, vai dar bom. A gente vê contra herói que aí. O Yuri é muito exigido, saca? Ele sempre vem nadar. Ele sempre vem, pô. Vai daí, vai no jogo da PEN, já já a gente volta. Fechou. É isso, é isso, velho, né? Estamos aí na audiência rotativa. Nossos repórteres mulas acabaram perdendo, né? Os equipamentos aí de transmissão oficial e estão transmitindo aí de uma TechPix aí conectada. NAC IGL Exit Coach, o Dick do Wood da Água na Boca. Tá aí o Tony Ramos Gamer High Definition, né? Pura, não só vai passar, como também vai vencer Colônia sem perder o mapa. Porra, mano. Vasco e Sampaio Correa, pô. Vamos saber as informações. Aí o cara, pô, o melhor jogador do Sampaio Correa é o Camisa 10. Se eu não me engano, o nome dele era Pimentinha. Aí eu, pô, vamos ficar de olho no Pimentinha. Ele não vai jogar porque ele tem medo de avião. Então ele não tem o abração Januário. Aí eu falei, que God esse jogo vai ser, cara. Foi isso mesmo, velho. Foi isso mesmo. E vai ficar parado. Ele que tá com a C4, né? Se ele morrer, olha o timing do noizão. Ó, olha o timing do noizão. Nossa. Olha a calma do noizão. Aí, ó, Nerds. Será que o Nerds vai? Ó lá, o que o Nerds tá indo? Ele pode dropar essa arma pra alguém. Tipo assim, ó. O que esse cara tá achando, velho? Eu queria muito que alguém tirasse um. Vai lá, Nerds. Vai lá, sonha. Sonha, vai lá. Vai lá. Vai lá, sonha. Sonha. Pode ir, Nerds. Sonha. Você vai ver que vai ser quase. Não, não é brincadeira. Não é brincadeira. Até a próxima. É, foda-se. Bom trabalho. É, foda-se. Muito bom dinheiro. Muito bom dinheiro. Por que o Exit tá tão longe, velho? Putz grila, cara. Aí foi... Por que o Exit ficou tão longe? A partir do momento que o Seif tomou a Molotov, já era pra o Exit ter escolado ali do lado dele, não. Valeu. Igão, eu falei. Falei, velho. Fico muito triste. Se o Biguzera estivesse aqui em Niterói, a gente tomava uma agora pra relaxar, entendeu? O momento é de relaxar. O time tá jogando bem, velho. O time tá jogando bem. Eu já falei com o Biguzera. Conheci ele há 19 anos, Gaules. Agora a gente vai pra cima. É play-off. É não? Tá melhorando. Tá melhorando. Você tem uma boa imitação. O Biguzera tá no chat aí. Aqui, ó. Beleza. Salve, cabeça. Sou novo na cidade. Pode me dizer onde fica a casa das primas? Não tenho. Cara, dá nem pra tirar férias em paz, mano. Sério, esses moleques são muito chatos. Putz que pariu, velho. Ficar apresentando programinha de CS e ainda ficar falando esses bagres, velho. É brincadeira, mano. Fui. Tocar música maromba. Entendi. Liberando playlist toda natural. Oi, fibra. Botão errado. Fui.